A Polícia Federal vendeu três pessoas que estavam com quase 48 quilos de maconha. O que é o que é o que é o Fernando? Depois a gente vê o outro forte, ótimo feiado, ótimo fim de semana. Olha, uma boa tarde para você que nos acompanha sempre, todos os dias. E também para a gente estar nos acompanhando a partir de hoje, os moradores de Fernando de Noronha. A gente volta a semana segunda-feira, até lá. O que é o Fernando de Noronha? Olá, tudo bem? Muito boa tarde. A bola vai rolar amanhã pelo torneio de futsal dos Jogos Universitários de Pernambuco.